Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo exercícios de refração da luz. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um raio luminoso que se propaga no ar, cujo índice de refração é igual a 1, índice incide obliquamente sobre um meio transparente de índice de refração N. Fazendo um ângulo de 60 graus com a normal. Nessa situação, verifica-se que o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, como ilustra a figura a seguir. Calcule o índice de refração N do meio. Então, para a gente resolver as questões de refração da luz, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas importantes. Primeiro, a refração da luz é um fenômeno óptico que acontece quando um feixe de luz muda de meio. Então, todas as vezes que um feixe de luz passa de um meio para outro, também transparente, a gente tem a refração da luz. Na refração da luz, a gente tem o índice de refração do meio. Esse índice de refração do meio é a capacidade que a luz tem de penetrar no meio. É a relação entre as velocidades da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo, o C, é um valor constante. E o C, ele vale 3 vezes 10⁸ metros por segundo, sempre é um valor constante. Beleza? Importante também aqui é a lei da refração, ou lei de Isnell. A lei de Isnell diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Uma coisa que é extremamente importante é você entender a refringência do meio. A ideia aqui é o seguinte, quando a luz se propaga de um meio com menor índice de refração para um meio com maior índice de refração, o feixe de luz vai se aproximar da reta normal. E, também muito importante, quando um feixe de luz se propaga de um meio mais refringente, ou seja, maior índice de refração para um meio com menor índice de refração, o raio de luz afasta da reta normal. Então, isso aqui é importante você saber. Beleza? Vamos resolver agora a nossa questão. Ele falou que o raio incidente toca a superfície e forma um ângulo de 60 graus com a reta normal. A gente tem que lembrar que a reta normal é sempre perpendicular à superfície que divide os meios. Essa superfície, que é essa linha aqui, tem o nome de superfície dióptrica. Então, vamos usar um pouquinho de geometria aqui. Se a reta normal tem 90 graus e esse ângulo aqui vale 60, eu posso dizer, então, que esse ângulo aqui vale 30 graus. Certo? Esse aqui vale 30 graus. Então, a gente pode dizer que esse ângulo aqui vale 60 e esse aqui vale 30 graus. Pela figura, se a gente for ver aqui, ó, esse ângulo aqui vale 90 graus. Então, se esse pedacinho vale 30, esse pedacinho aqui vale 60, porque 30 mais 60 vai dar os 90. De novo, se a superfície, se a reta normal forma um ângulo com a superfície dióptrica de 90 graus, esse cara aqui sendo 60, esse ângulo aqui vale 30 graus. Certo? Então, agora eu posso aplicar a lei de Isnell, porque eu sei quanto que vale o ângulo de incidência e quanto que vale o ângulo de refração. Então, eu também tenho aqui que, de acordo com o problema, o n do ar vale 1. Qual é o índice de refração do meio? É só usar a lei de Isnell, que vai ficar assim, ó, n a ar seno de i é igual a n vezes seno de 30, ou de r. Vamos botar o r, né, que fica melhor, vezes o seno de r. Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes seno de 60 é igual a n vezes seno de 30. Seno de 60, pela nossa tabela, é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a n que multiplica seno de 30, pela nossa tabela, 1 meio. Simplifico os dois, eu sei que o índice de refração do meio é igual a raiz de 3. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado.